Resenha do Brito É o primeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecado, amado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado, amado, ousado Quem é traidor ou bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem, quando faz só o bem Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem, já virou desafio Me apossar do teu corpo, teu olhar é tão frio Só me deixar nervoso, sensação de vazio Nesse quarto sombrio, quando olho teu rosto Sou um beijo no fio Tão carente na cama Chega a dar cala frio E esquecer o que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar Nesse quarto sombrio, esse drama Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Alteu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Desaba dentro da paixão Nossos partos são as nossas emoções De agar a gente chega No compasso do Criador A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união E abençoa essa nossa união Ao teu lado sou criança E abençoa essa nossa união 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 E abençoa essa união E abençoa essa união